Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai comparar o Free Cup P da Alergo Shop com o Meluna Soft G Esse vídeo foi pedido por uma seguidora aqui do canal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esses dois coletores Pra quem não conhece, esse aqui é o Free Cup, o coletor da Alergo Shop e se eu não me engano ele ainda é vendido lá no site oficial da marca E o Meluna vocês já conhecem ele de longa data aqui no canal E esse aqui é o Meluna Soft G, é o único Meluna Soft que eu tenho E a gente pode ver que eles tem inclusive tamanhos similares, comprimentos similares Já de diâmetro a gente vê que o Meluna G é um pouquinho maior em diâmetro do que o Free Cup P O Free Cup ele tem um tamanho maior do que esse Já o Meluna ele tem quatro tamanhos PMG e GG E se vocês derem uma olhada lá na playlist de maleabilidade aqui no canal, vocês vão ver que esses dois coletores estão na categoria 1 Que é a categoria de coletores bem molinhos Então na verdade o que interessa aqui nesse vídeo é a gente comparar a maleabilidade dos dois Então os dois tem tanto o corpo quanto a borda bem molinhos A gente pode ver que o Meluna Soft tem a borda bem proeminente para poder contrabalancear aí essa maleabilidade E no caso do Free Cup ele tem a borda dupla que serve o mesmo propósito Contrabalancear o corpo e a borda bem molinhas para que os coletores sejam capazes de formar vácuo dentro do corpo das pessoas Então vamos lá Vamos ver a maleabilidade dos dois Então a gente pode ver aqui que o Free Cup ele é ligeiramente mais rígido do que o Meluna Soft Muito pouco gente Praticamente mesmo a maleabilidade Praticamente igual Mas o Free Cup é um pouquinho mais rígido do que o Meluna Soft Então tá aí a diferença entre a maleabilidade dos dois Os dois são coletores bem molinhos indicados para quem tem sensibilidade Vão formar vácuo de leve a moderado E esse aqui é feito de silicone Enquanto esse aqui é feito de TPE Eles tem ranhuras também bem similares Os cabos dos dois estão cortados Mas vocês conseguem ver o cabo do Free Cup em vídeos mais antigos É só procurar por Free Cup aqui na lupa do canal E o Meluna vocês também conseguem ver o cabo dele Se eu não me engano ele tinha o cabo de bolinha Hoje em dia esse aqui é um Meluna bem antigo Mas hoje em dia os Melunas estão sendo vendidos aqui pela Meluna Brasil Com o cabo de anel Então é isso gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau